Nos combates tenho sido vencedor Mas ao vencer eu também posso me ferir Dizem por aí que a minha força é demais Sem ver que no meu peito eu escondo o meu pesar Saibam pois que ao cair eu oro a meu Deus Saibam quem é que me levanta se estou só Espada e punho estou a chorar Pois dentro da armadura Só um menino há Destemido busco encontrar a paz Mas de Jesus a armadura é voraz Falam por aí que a mim ninguém vai derrotar Sem ver meus inimigos que me tentam sem parar Saibam pois que ao cair eu oro a meu Deus Saibam quem é que me levanta se estou só Espada e punho estou a chorar Pois dentro da armadura Pois dentro da armadura Só um menino há Saibam pois que ao cair eu oro a meu Deus Saibam quem é que me levanta se estou só Espada e punho estou a chorar Espada e punho estou a chorar Espada e punho estou a chorar Pois dentro da armadura Saibam quem é que me levanta se estou só Espada e punho estou a chorar Pois dentro da armadura Saibam quem é que me levanta se estou só Só um menino há Pois dentro da armadura Saibam quem é que me levanta se estou só A CIDADE NO BRASIL